De reflexo na tela É Então vamos ver se é isso mesmo Vamos ver se, enfim, o cara dá a volta por cima 1x0 pro Targa E quem começa embaixo, à esquerda Diretamente Dos estúdios da S.A.L. na Alemanha Jogando de Zerg vermelho É o Pig Em cima à direita, jogando de Zerg azul É o norueguês Targa É Eu tô de olho nesse Pig De novo, cara, olha isso Olha isso Oito pul É Ele tá incisivo E basicamente é o Targa jogar safe Ele tá com a vantagem Não tem o porquê ficar se arriscando No ZVZ Quando a gente acompanhava muito os latinos jogando Sempre acompanha, mas Quando a gente sempre faz os campeonatos latinos A gente sempre percebe que os ZVZ os caras jogam safe Sempre jogam safe Não vão com expansão primeiro Principalmente mapa de duas posições Porque é só mandar a unidade lá do outro lado Que já acha o adversário Então Me parece que Se o Targa jogar de forma tranquila, safe Ele consegue segurar a partida É E essa é a postura que a gente já tá vendo O Targa adotar Já recém colocou o fosso de desova ali Não foi pra expansão Nada muito ganancioso E Ele tá bem na partida Não vai Sofrer maiores danos Saindo ali com o Suzerano Vai se movimentando Enquanto O jogador Pig Vai ter que ser O agressivo Não tem opção Ele já se comprometeu com Essa abertura Muito cedo aqui São seis regnitos sendo produzidos Tem mais oito Então Vamos que vamos Aí pra essa agressão Vamos ver se o Pig Vai conseguir Fazer funcionar Lembrando Se o Pig Fizer um ponto agora Ele empata o placar Então a gente vai ter um terceiro jogo Pra ver quem cai fora E Se o Pig For derrotado Ele é Ele cai fora Fica aí Como o último do grupo Do grupo D E o Targa Vai disputar ali Na quinta partida da noite Fica ligado aí Você que tá acompanhando Pessoal Tem essa menor de três Que ainda tem que acabar Que tá rolando Tem mais Outras duas Menores de três Então tem bastante Starcraft ainda Vamos chegando Traz aí a galera Que curte Starcraft Que você conhece Faz a moçada chegar mais Pra vir curtir com a gente E vem defendendo agora O jogador Targa Cara Eu já vi esse filme Sim Sim A princípio Vai dar no mesmo Vamos ver se o adversário Também não vai se estender Com relação a isso Não acredito que vai deixar Cair a expansão Apesar de que tá machucando Mais dessa vez Porque não tá rolando Tanto combate Ele tá obviamente Aproveitando realmente O posicionamento Necessário pra fazer Agressão ali Mas agora chegando A rainha Não acredito que vai Dê continuidade nisso E vai perder aquele Suzerano ali Se bobear É Aquele Suzerano tá Mal posicionado Combate rolando Do Serguinidio Diga lá Sefiroff Não A defesa por enquanto Do Targa Foi bem limpa Bem tranquila E agora a gente vai ver Uma pequena diferença O jogador Pig Ele já botou o gás Ele tá tirando A aceleração metabólica Ele falou Tá beleza Não ganhei no jogo macro Vamos tentar matar agora O jogo bem mais cedo Porque eu Não tô sentindo firmeza Exato Isso é realmente Agora um problema sério Com relação ao Targa Porque o adversário Tá só em uma base Tá fazendo Aceleração E a aceleração Pode justamente Possibilitar Ele dar run by Enquanto o adversário Se quer Tá pesquisando É Mas já botou Duas lagartas espinhosas O Pig Tá dando fake Daquela incubadora Ali do tipo Ó Tô indo pro jogo econômico Yeah yeah Sim Tá de zoeirinha O Pig tá de zoeirinha É mas o Targa Tem três rainhas Ali tem lagarta Só se ele realmente Tiver muito fora de posição Com esses erguinídeos Porque daí não vai dar tempo De voltar Obviamente Vai avançando Com os erguinídeos Agora o jogador Targa Sai de casa Vai pra cima E vai correndo Aqui o jogador Pig Enquanto A aceleração metabólica Tá quase pronta Só um momentinho Pessoal É o Targa Agora tá botando Vai começar a botar A terceira lagarta espinhosa Ele tá Em uma postura Bem defensiva E esses erguinídeos Do Pig Não devem fazer Absolutamente nada A única preocupação Mesmo ali Nesse momento Era se ele ia tá Com os erguinídeos Ali pra defender Porque como eles Não tem aceleração Se eles estão Fora da gosma E o longe da base Não tem como defender Simplesmente passa Os erguinídeos Ignoram as rainhas Mesmo em cima da gosma E acaba defendendo É aquele posicionamento Ali na rampa Pra justamente Não deixar o Rambai Acontecer Porque as rainhas Embora elas ganhem Velocidade em cima da gosma Os erguinídeos São muito mais rápidos E conseguem desviar É Agora o Pig Ele tá numa situação Muito complicada Ele tá botando o Antro Meio que no desespero Já viu Esse tipo de situação O jogador Zerg Que tá muito atrás No jogo Ele vai direto Pra multalisca Ele tenta surpreender O seu adversário Vai procurando o Brecha Pra dar um Rambai Pra ver se afeta A economia do Targa Mas a situação Tá muito complicada Por parte do Pig E eu realmente acredito Que essas Essa tecnologia rápida Pra multalisca Pra barata Seja qual for a opção dele É a melhor chance Que ele tem no jogo Realmente Eles tentar Continuar a agressão Porque tá muito complicado E olha o pináculo Saindo pra ele Ele se colocou No prejuízo Essa que é a realidade E não conseguiu fazer Nos dois jogos Ele entrou a mesma coisa O adversário já tá vacinado Sabe que tem que jogar safe Porque O fato de jogar Mais ganancioso Acabou custando pra ele A primeira melhor de três E como ele Não vai cair nessa Então por isso Que ele se defende Faz uma postura Bem defensiva Pra então Responder o adversário Claro É o desespero agora Por parte do Pig Pra tentar surpreender O adversário Pra tentar vencer a partida Porque bater de frente Ele não vai conseguir Porque ele não vai conseguir Entrar ali dentro Olha como é que tá Aquela defesa Esse muro Acho que qualquer jogador Zerg Que faz esse tipo De estratégia agressiva Com o Zerginidio Ele olha pra esse muro E fala Eu não vou por aí não Não tem como Tô de volta Pessoal O jogador Pig Se ameaçando O Targa Não conseguindo entrar Cara Esse paredão De rainha Com o Zerginidio Aqui é impenetrável E o mais um De ataque balístico Já saindo pro Targa Vai evoluir Cada vez mais Só que A transição do Pig Tá no jeito ali Ele já tem Quase 500 de gás Acumulado Vai ter as mutaliscas E a transição do Targa Não dá indícios De que vá tão cedo Pra Zidras É E não fez o reconhecimento Ainda das mutaliscas Ele tá vendo As lagartas espinhosas Sendo feitas Pode ser um pequeno indício Tá vendo os gases Da natural E Realmente A situação Pro Targa Tem que bater Na cabeça dele E dar aquele clique De Ah Tem alguma coisa estranha Nessa estratégia E tem os Arginidio Do Targa Passeando ali Um mutaninho Tem que ver agora Como é que o Targa Vai se comportar Porque essas mutaliscas Podem pegar ele Muito fora de posição Exato É o grande risco Que tem na mão do Targa Enquanto eles vão Eles vão Seguindo ali A gente vê o jogador Pig só se movimentando As mutas começam a negar A visão pro Targa Ao longo do mapa E Bom São quatro ali Que estão aproximando Os Arginidio Vem por cima Tentando negar a terceira Do jogador Norueguês Consegue forçar o cancelamento O Pig Não abaixa a cabeça Cara É a forma de voltar pro jogo Porque as mutas Vão dar pra ele Controle de mapa E o mais interessante É que ele tá produzindo A terceira base dele E ele acaba Atrasando Força o cancelamento Da terceira do adversário E inclusive Pode ir lá Incomodar de novo Sim Olha só Olha só essa pescaria De suzeranos Um milhão de lagartas De esporos Sendo feita ali Pelo jogador Targa Vai tomar um prejuízo Monstruoso Em suzerano Realmente Uma coisa brutal mesmo E o Pig Não se mete a besta não Ele é conservador Com as mutas Depois de causar Bastante dano ali Ele tem a vantagem Na contagem de trabalhadores E que interessante Essa segunda partida Aqui hein Olha quanto suzerano O cara já pegou Fala sério Sim sim O fator surpresa Aqui nessa estratégia dele Se pagou Essa que é a verdade A gente tava falando Que a única forma De ele voltar pro jogo Era de Ela tentar surpreender O adversário E realmente deu certo Picou muito no reconhecimento O jogador Targa E agora comprometeu Bastante o jogo dele Porque a diferença De suprimentos Já tá assustando E a terceira Do jogador Pig Já tá mais tempo rolando Sim E ele próprio Já tá preparando Uma transição pra barato O aprimoramento Tá rolando Já tá saindo A reconstituição glial Tá realmente bem Na partida do Pig Conseguiu voltar pro jogo E ele não para Com essas mutas Vai pra cima Com as mutas agora Vamos ver se ele vai pegar Suzeranos Vai ficar nos zangões Tá querendo causar O dano econômico Realmente cada Que pedrada Que a lagarde espinhosa dá É brincadeira Isso E fornou seis Seis suzeranos É muita coisa assim Pra matar de graça Sim Ele perdeu o Mutalisca ainda? Ele perdeu uma Eu vi pelo menos Uma caindo Vai se movimentando Continua mantendo Elas vivas E o pior de tudo Não é nem perder Ou não perder Ou efetivamente matar Muita unidade Porque são só seis mutas O duro é estar sempre Piscando o mapa do Targa Está sempre a unidade Quase caindo Tem que ficar refazendo Suzerano Tem que dividir a tensão Todo progresso Todo progresso macro Que ele quer fazer Não rola E o crescimento fúngico Pega quatro Mutaliscas Chega a rainha Mais um crescimento fúngico As rainhas vão Ixi Maria Duas Mutaliscas são pescadas Reduz Aí um terço na quantidade É mas olha a movimentação Do pig ofensivo agora Olha a diferença De suprimento de tropa E ele está indo Em direção a essa terceira base Esse mundinho futurista De vocês aí Está me dando nojo Vocês ficam cantando Tudo o que vai acontecer As mutas quebrando tudo São eliminadas Acaba o haras Do jogador pig Vai se movimentando Com as suas baratas O jogador pig Vem com tudo Hidraliscas Vão começar a ser produzidas Pelo Targa Crescimento fúngico Prende a galera Tem terreno infestado Divide a moçada Não quer nem saber O pig Com um exército muito numeroso Conseguindo quebrar Muita coisa do Targa As rainhas estão ali Cerca nas duas rampas O contingente de defesa Do Targa Não parece que vai ser suficiente Mas a reposição é muito forte Os aprimoramentos Não estão Terminados Para nenhum dos dois jogadores Targa fazendo 15 baratas Nesse momento Para correr atrás Do Preju Vai matar esses infestadores Aqui Vai defender Inclusive O ataque do pig Nesse momento O Targa Mas sofre baixas Pesadíssimas E o pig Na vantagem econômica Terceira base ativa Quarta base sendo aberta O problema Que além disso Vou trocar a diferença Do número de trabalhadores Está grande A base está lá Estabilizada Está indo para uma quarta base Enquanto o adversário Ele não consegue Estabilizar a terceira Então toda troca que acontece É favorável para o pig Muito boa A partida Está com uma partida Muito, muito boa Estava em um cenário Muito ruim para ele Conseguiu surpreender O adversário E agora se coloca Em uma posição Em que se ele ficar Pressionando essa terceira base O adversário Obviamente não bate Na uma quarta E aí vai ficar ruim Porque não tem como Manter a troca A reposição O jogador Targa Sim E o Targa agora Ele precisa das larvas Para fazer trabalhador Só que ele também Precisa delas Para fazer tropa Então ele está Em uma sinuca de bico Ele não sabe muito bem O que fazer Ele está em uma situação Complicadíssima Tem a movimentação Do pig pelo meio do mapa E está complicada a vida Se movimenta agora Com a galera Olha só Lembra que a gente falou Lá atrás Que no ZVZ Aquele backdoorzão Aqui né É crucial Tem a visão Com o tumor gosmento Mas Bom Vai forçar o retorno De todas as tropas Aqui do Targa Para a principal Enquanto aquela galera Vai fazendo o harasa Ataca a terceira base Inibe toda a mineração Causa um prejuízo Ainda maior na economia E o combate é travado No meio do mapa Crescimento fúngico rolando Começa a cair rainha Vem para cima o jogador pig Com tudo Os dois produzindo Uma quantidade brutal De unidades Mas o pig continua Mantendo aquela vantagem Econômica Que a gente vem Vem vendo né Ele demonstrar pra gente Vai quebrando Absolutamente tudo Por onde passa E está atrapalhando Aquela mineração ali Do Targa Que tenta manter A terceira ativa E olha a diferença Nesse momento né Cara Olha a diferença No tamanho do exército Sim O Targa Ele até está conseguindo Manter os aprimoramentos Parecidos Mas o pig não para Pig não para Entrou na principal Fala Barba Não tem o porquê parar né Ele tem a vantagem econômica Ele tem a vantagem do exército Do posicionamento Não tem o porquê Não parar a pressão Porque o adversário Ele não vai conseguir Voltar pra partida É só manter o ritmo Que é GG Vem pra cima O jogador pig Já invadiu A principal do Targa Momento muito tenso Galera Targa Prestes aqui A possivelmente Ver a sua própria derrota Despencando o suprimento dele O inevitável acontece É GG Yeah Yeah Eeeeeeeeee!